Está na coluna da Juliana Dalpiva, a reportagem dela junto com a Agência Pública de Jornalismo. Uma parceria muito interessante para todo mundo ficar por dentro de todas as informações. Deixa eu deixar bem grandão aqui, para vocês lerem bem no celular. O Eduardo Bolsonaro é sócio nos Estados Unidos de empresário que apoiou o 8 de janeiro de 2023. Vamos lá. Juliana Dalpiva, colunista do UOL e repórter do clipe. E Alice Maciel e Laura Schofield, da Agência Pública. Vamos lá. No período em que o ex-presidente Jair Bolsonaro morou nos Estados Unidos, seu filho 03, deputado federal Eduardo Bolsonaro, abriu uma empresa no estado do Texas, em sociedade com outros brasileiros ligados à disseminação de fake news no Brasil, que apoiaram os atos golpistas de 8 de janeiro e que passaram pelo governo de seu pai. É o que revela uma investigação feita em uma aliança entre o UOL, a Agência Pública e a CLIP, Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística. Nos últimos cinco meses, Eduardo abriu a Brás Global Holding LLC, em 18 de março deste ano, em sociedade com o influenciador Paulo Generoso, conhecido por compartilhar notícias falsas e por ter apoiado os atos golpistas, e com o ex-secretário nacional de fomento e incentivo à cultura do governo Bolsonaro, o André Porciúncula. A firma foi registrada por Generoso no endereço da sua casa em Arlington. Arlington é perto da casa do antigo guru Olavo de Carvalho. O Eduardo sempre foi o articulador do Olavo de Carvalho e o filho mais ideológico dos três mais velhos do Bolsonaro. Eu sempre investiguei esse cara. Tem, inclusive, um mapa do gabinete do ódio no Twitter, que era o Eduardo que mexia. O Eduardo me bloqueou no Twitter porque eu estava falando a verdade a respeito dele. Ele junto com o Carlos, um pouco com o Flávio, sim. É que o Flávio tem um esquema mais dentro da política mesmo, que envolve milicianos no Rio de Janeiro. Esse aqui é parte do gabinete do ódio do Eduardo Bolsonaro. Desculpa bater na mesa, mas eu tenho que falar a real sobre essa matéria muito bem feita da Juliana. Vamos lá. O mesmo endereço da Bras Global foi usada para um registro de um instituto e uma incorporadora também dirigidos por Generoso e por Ciúncula. No entanto, o nome de Eduardo não consta nesses outros dois negócios. A reportagem procurou pessoalmente o deputado Eduardo Bolsonaro na Câmara no último dia 24. Questionado sobre a empresa, ele respondeu Por que vocês estão me investigando? Conhecendo um pouquinho do UOL e um pouquinho de vocês, eu prefiro não falar nada. Indagado sobre as atividades da empresa, o parlamentar se esquivou novamente. Não tem nada de mais. Explicar o quê? Estou devendo alguma coisa? Ao final, o parlamentar afirmou, andando rápido pelo corredor em meio aos seguranças, que não devia explicações e citou o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sem sequer ter sido questionado. Eu estou traficando droga? Eu estou roubando alguém? É corrupção? Acrescentando que falaria com o TSE se fosse chamado. Os demais sócios foram procurados, mas não retornaram até a última atualização dessa reportagem. A Bras Global Holding. Os documentos obtidos junto ao governo do Texas mostram a criação da Bras Global Holding, mas neles não há informações sobre qual ramo do negócio. No mesmo local, em um curto espaço de tempo, Paulo Generoso registrou outras duas empresas, a Liber Group do Brasil, em 13 de janeiro, e o Instituto Liberdade, em 8 de fevereiro. Nessas, Eduardo não consta oficialmente como responsável, apenas Generoso. André Porciúncula e outra ex-servidora do governo Bolsonaro, Raquel Brugnera, apresentados como diretores. Raquel e Paulo Generoso são criadores do movimento República de Curitiba, que surgiu em 2016 para apoiar a Operação Lava Jato. O movimento também defendeu a eleição do ex-presidente em 2018 e 2022. Com 1,2 milhão de seguidores, a página do grupo no Facebook espalhou notícias falsas sobre as urnas eletrônicas, a pandemia da Covid-19 e saiu em defesa dos atos golpistas. A página também consta nas apurações da CPMI e das fake news. Paulo Generoso, inclusive, teve a conta do Twitter suspensa em janeiro de 2023, após decisão judicial, conforme postou a própria empresa nas redes. Já André Porciúncula é chamado de amigo por Eduardo Bolsonaro no curso online Formação Essencial em Política. Porciúncula, que no governo Bolsonaro foi responsável por analisar e aprovar propostas para a captação da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, fala como especialista em arte e defende que a esquerda estaria tentando destruir a fé cristã, a beleza e a moralidade de implantar os seus ideais políticos. Ou seja, olavista, né? Isso aqui é coisa de olavista. Só seu patrão. Pois é, né? Vou continuar aqui lendo que isso aqui é muito importante, essa reportagem da Juliana. Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Depois de derrotado, eu estava recebendo alguns zaps, tá, gente? Por isso que eu parei do nada. Depois de derrotado nas urnas em outubro do ano passado, Jair Bolsonaro viajou para Miami, onde ficou no dia 30 de dezembro a 30 de março. Nesse período, Eduardo esteve ao menos três vezes nos Estados Unidos em janeiro, fevereiro e março. Na última visita, ele participou de eventos da extrema-direita americana ao lado do seu pai, dias antes da Bras Global Holding ser registrada no Texas, em 5 de março. Os dois falaram sobre o CEPAC, Congresso Conservador, organizado pela União Conservadora Americana, a ACU, na sigla em inglês, que aconteceu em Washington. Bolsonaro viajou aos Estados Unidos no fim de dezembro de 2022. Em dezembro de 2022, depois de ser derrotado na eleição, e na ocasião transferiu 135 mil dólares, 675 mil reais, para uma conta nos Estados Unidos. Ou seja, gente, Bolsonaro não estava triste coisa nenhuma. Eles foram para os Estados Unidos para fazer negócio. Era negócio o que eles estavam fazendo. O Eduardo foi lá para abrir empresa. Tudo o que ele declarou na conta da Justiça Eleitoral Brasileira, ao registrar a sua candidatura meses antes, foi 907 mil reais. O valor enviado aos Estados Unidos representa quase 75% do dinheiro líquido que o ex-presidente tinha na conta. A conta foi descoberta no âmbito das investigações da PF, da Polícia Federal, sobre fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro e de seus assessores, do serviço público à sociedade com a família Bolsonaro. Na trama de empresas e sócios ligados a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, há outros dois personagens que foram empregados pela família e seus aliados, André Porciúncula e Raquel Brugnera. Porciúncula foi o número dois na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, de 6 de agosto de 2020 a 31 de março de 2022. Ele deixou o cargo para se candidatar a deputado federal pelo Estado da Bahia. Derrotado nas urnas, em 18 de outubro, foi nomeado por Jair como secretário adjunto da secretaria e, em 6 de dezembro, faltando menos de um mês para terminar o governo, virou chefe da pasta. Em março deste ano, além de virar sócio da Bras Global LLC nos Estados Unidos, ele abriu no Brasil a Spala Consultoria Marketing e Publicidade LTDA. A empresa foi registrada no Centro Empresarial Brasil 21, em Brasília, no mesmo período, mas quatro andares abaixo do Escritório Nacional do Partido Liberal, a legenda de Bolsonaro. A reportagem foi até o endereço que consta na Receita Federal, mas lá funciona uma co-working. Antes de entrar para a política, André Porciúnculo era capitão da Polícia Militar da Bahia, foi um emprego no governo federal que despertou para o ramo, como o próprio explicou em uma aula em outro curso que Eduardo Bolsonaro participou, chamado Brasil Precisa Saber, e disponível na plataforma de cursos de formação conservadora e no canal do YouTube do deputado. Comecei a entender como a cultura tinha sido sequestrada e transformada em um meio de ação revolucionário, e isso me deu um start. Esse cara aqui é olavismo puro, tá, gente? Comecei a acabar me conhecendo as pessoas nesse meio político, e isso me levou até aqui, explicou o deputado no Palácio do Planalto, quando ainda era parte do governo. O vídeo foi publicado em 19 de junho de 2021. Assim como ocorreu com Porciúnculo, também foi a carreira no governo federal que lançou Raquel Brugnera a outros negócios. Ela não é sócia direta de Eduardo Bolsonaro, mas aparece como diretora de um instituto e de uma incorporadora criadas no mesmo endereço da Bras Holding LLC, em um curto intervalo de tempo. Em 13 de janeiro, Generoso registrou o Liber Group Brasil, cerca de três semanas depois, em 8 de fevereiro, formalizou a criação do Instituto Liberdade, que não tem fins lucrativos. Os documentos acessados pela reportagem não especificam as áreas de atuação desses negócios, mas confirmam os diretores, Generoso, Brugnera e Porciúncula. Antes de se tornar empresária, Brugnera passou por dois cargos no governo Bolsonaro. Ela foi chefe de gabinete da Secretaria de Economia Criativa e então Secretária Especial de Cultura, durante a gestão de Roberto Alvim. Lembra ele do discurso à La Goebbels? Exonerado depois de produzir um vídeo com referências ao nazismo e assessora técnica da Fundação Palmares. Fui nomeada duas vezes ao governo federal, sempre em cargos de chefia, onde eu conheci muitas pessoas da área técnica e adquiri com eles muito conhecimento. Depois pedi exoneração e abri as minhas empresas, tanto aqui no Brasil quanto fora do país, e foi assim que eu acabei participando ativamente das eleições pelo país inteiro, explicou a empresária em um vídeo disponível na plataforma de cursos Aprenda a Eleger, criada por ela após as últimas eleições. De acordo com o site do projeto, o curso visa ensinar as pessoas que têm interesse em trabalhar nos bastidores da política e traz conteúdos que falam sobre como prestar contas eleitorais e gerir as crises midiáticas de um candidato. Brugnera se apresenta como estrategista política e empresária na área de captação de recursos e emendas parlamentares aqui em Brasília. No ano passado, ela foi coordenadora de campanha de Porciúncula, a deputada federal pelo PL da Bahia, como mostrou reportagem do BuzzFeed. Porciúncula obteve 82.693 votos e não se elegeu. Além disso, a empresa BSB Governança e Estratégia LTDA, ou BSB Soluções, da qual ela é a única sócia, também prestou serviços para o candidato. A empresa foi criada em março de 2021, depois da saída de Raquel Brugnera do governo. Seu site informa que a firma faz a articulação política para prefeituras junto aos gabinetes dos ministérios do Congresso Nacional. A República de Curitiba, a relação de Brugnera e Generoso também vem de longa data. Em 2016, os dois criaram o movimento República de Curitiba que tem atuação forte nas redes sociais. Em abril de 2020, ele foi um dos influenciadores da extrema-direita que chamaram carreatas para furar o isolamento social contra a Covid-19, como mostrou reportagem da agência pública na época. A página afirma querer criar um novo conceito de jornalismo, também espalhou mentiras sobre o governo de João Doria no estado de São Paulo, acusando-o de registrar mais mortes de vítimas por coronavírus do que o seu número real. Além da página do Facebook, criada em março de 2016, o grupo também possui um site, que existe desde dezembro de 2017, de acordo com o relatório final da CPI da pandemia, o movimento publicou informações falsas sobre o tratamento precoce, lockdown e contra a vacina. A página também foi investigada pela CPMI das fake news, que a citou como um dos principais veiculadores de desinformação acerca da Covid-19 em seu relatório final. De acordo com Paulo Generoso, o grupo surgiu com o intuito de apoiar a Operação Lava Jato, mas ainda em 2018 se voltou à reeleição de Jair Bolsonaro. Fomos uma das primeiras e grandes páginas a apoiar também o presidente em sua primeira eleição presidencial de 2018. Explicou em uma entrevista ao site bolsonarista, jornal da Cidade Online, em 10 de dezembro do ano passado. Na mesma entrevista, ele questionou a lisura das eleições e disse que o golpe está dado, sugerindo que houve fraude das urnas. De nossa parte, qualquer coisa que aconteça, no máximo, vai ser um contra-golpe. Afirmou um mês antes da turba bolsonarista invadir os prédios do governo. Mesmo morando nos Estados Unidos, onde é sócio de um restaurante de churrasco brasileiro, o empresário foi um dos organizadores do movimento político 7 de setembro de 2022 e esteve presente nos atos dos quartéis que contestavam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é amigo do proprietário das lojas Havan, Luciano Hang, investigado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news. Generoso ainda é sócio de duas empresas no Brasil. A loja de suplementos America Nutrition, em Cubatão, e a CBD Brasil, em Curitiba. Tanto o Paulo quanto o Raquel são seguidores de Olavo de Carvalho. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa matéria eu nem li inteira, tá? Eu vi, vi que era um material de qualidade e eu adiantei para vocês, eu falei, o discurso desses caras é olavista. Tá lá a Juliana, tá lá a agência pública, botando esse negócio desse jeito, do jeito que eu falei para vocês, sem eu ler. Em um vídeo publicado por Brugnera em agosto de 2019, fixado em seu Instagram, Olavo a chamava de irmãzinha. O vídeo é gravado por Generoso. O perfil de Raquel na rede também mostra fotos de vários nomes influentes do bolsonarismo. Como o blogueiro bolsonarista Alando Santos, investigado por disseminar desinformação. E o próprio Eduardo, em dezembro de 2020, ela publicou uma foto com o deputado no lançamento do Instituto Conservador Liberal, criado por ele. E é isso, gente. Que matéria boa. Que reportagem de qualidade para que todo mundo acompanhe tudo o que está rolando aqui, gente. Muito boa essa reportagem aí da Juliana. E que bacana que a gente tem o privilégio de ter uma colega como ela, que merece todos os prêmios, que está acompanhando aí a carreira dela.